Estamos aqui no computador, então essa aqui é a plataforma que a gente vai utilizar para montar um robô do Spike no computador. Então você já percebe que ele é bem interessante, várias funcionalidades, vários botões. Aqui, por exemplo, tem alguns robôs meus do Spike, inclusive do Spike. Mas antes de realmente entrar na plataforma, deixa eu te mostrar como é que você pode ter esse software no seu computador, se você nunca viu esse software. Primeira coisa, você vai entrar no Google e digitar Estúdio 2.0. Então, bem simples, que é o nome da plataforma. Normalmente, você vai entrar nesse site escrito Bricklink. Podem ter outros que você consiga baixar, mas eu recomendo esse aqui, que é o site oficial da plataforma. Aí você vai clicar em Estúdio de Download. E vai estar aqui, Download Estúdio 2.0 for Windows. e devem ter outros... Ó, tem outros planos. Tem Mac também, se você é 82 bits, 74. Você clica aqui e baixa. É um software bem tranquilo, não é muito pesado. E aí ele fala, ó, o que ele consegue fazer. É um software realmente muito, muito, muito interessante. E aí, vamos lá. Vamos lá. Primeiro passo. Baixou. Você vai abrir esse software aqui, que vai ter essa logo aqui, ó. Estúdio 2.0 é esse aqui. E, beleza. Clicou. Vai estar aqui. Como é a sua primeira vez que nunca mexeu na plataforma, não vai ter essa parte de arquivos abertos recentemente. Está aqui aparecendo vários robôzinhos aqui, porque são os robôs que eu já fiz na plataforma. Então, tem robôs do V3, tem robô do Spike, tem vários tipos. Normalmente, isso aqui vai estar vazio. Aqui embaixo, são montagens que existem, que outros criadores fizeram e botaram na internet e deixaram disponível para o pessoal ver como é que é, curtir, entre todas as coisas. São mais voltadas para Lego, 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 Lego mesmo. E não tanto Lego robótico. Primeiro passo para a gente montar realmente um robô é nesse Create New, que você vai criar um novo projeto. Criou um novo projeto, ele vai estar aqui. E você pode depois vir aqui em salvar e salvar como nome específico. Então, vou botar Save S, por exemplo, e botar aqui Teste YouTube. Aí, mudei aqui para Teste YouTube, beleza? Primeira coisa é aqui que você vai montar o seu robô. Opa, é aqui que você vai montar o robô. O botão direito, se você segurar ele e arrastar o mouse, ele vai mover a tela. O scroll do mouse, ele vai servir como um zoom. E o botão da esquerda do mouse é para clicar e pegar as peças, selecionar as peças. Aqui, tem várias coisas, várias abinhas. O seu vai ter menos abas. Algumas abas que podem ter é esse Main, New Parts, BDP Series, que é novo para mim, e esse BrickLink Common Palette. Talvez tenha sido das novas atualizações. Esses dois, por exemplo, são novos para mim, nunca tinha visto. Aqui, são alguns kits que eu já importei para a minha plataforma. Normalmente, o seu não vai ter isso. Aí, o que você vai clicar? Você vai aqui em Add Palette. Add Palette não. Fala mal. Isso aqui é para você criar um Palette para você. Você vai aqui em Config. E, deixa eu apagar isso aqui. O seu não vai ter nada disso. Vai ter nada, nada, nada disso. No meu, já tem alguns Palettes, como se fossem conjuntos customizados. Você vai clicar aqui. Ele vai te dar algumas opções, como você criar um conjunto vazio de peças. Você pegar um conjunto de um kit da Legos, o Lego Oficial. Você importar. E esse importar, eu nunca vi ninguém utilizar. Você vai aqui em Clicar, em Official Legos Set. E vai botar o número de série do seu kit. Então, por exemplo, o kit do Spike Prime é o 45678. É muito fácil você guardar. Porque é 45678. Então, é de boa. Aí, vai aparecer aqui uma prévia sobre o kit que você quer. E, beleza. É isso aqui. Você vai clicar em Importar e deixa como S Palette. Vai clicar para importar. E aqui, ele vai falar que faltou algumas coisas. Faltou a roda. E faltou um cabo elétrico. E faltou algumas outras coisas que não são tão importantes. Mas, de qualquer forma, se faltar alguma coisa, eu tenho um vídeo aqui no canal que é como importar peças para o Studio 2.0. Então, lá, eu te ensino como é que você pode importar. Tem lá um drive com as peças do Spike Prime para você importar, caso você não esteja com todas as peças. Então, a plataforma te diz isso. O vídeo te diz isso, no caso. E eu te digo como é que você pode utilizar. Aqui, como eu vou focar mais na questão de construção e menos na importação das peças. Aí, eu vou clicar em Config aqui de novo. E esse foi o kit que eu importei. Você pode também mudar o nome do seu kit. Então, você pode falar Kit Spike Prime YouTube. No caso, eu estou utilizando para o YouTube. Então, eu vou utilizar esse kit. E aí, a gente vai ver o que pode faltar no kit direto. E, beleza. Vou clicar aqui, Kit Spike Prime YouTube. E aqui estão as peças. Você pode procurar as peças aqui pelo nome. Ou você pode ir arrastando e procurando. Tem também essa maneira de você procurar. Pelos tipos de peças. Pelos formatos. Eu, normalmente, eu não procuro por aqui. Eu acho muito complicado. Eu acho mais fácil você ir arrastando aqui, encontrando a peça que você quer. Ou você digitando aqui. Com o tempo, você vai decorando algumas coisas. E você كان aí, eu mas...